Música Novas regras para concessão do benefício assistencial pago a famílias carentes com caso de gestação múltipla já estão em vigor em Santa Catarina. O Diário Oficial publicou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado que amplia o rol de pessoas que podem ser beneficiadas. Conforme o texto, o valor mensal de R$ 502,60 será pago a famílias com caso de gestação em que tenham nascido três ou mais crianças. O auxílio também poderá ser concedido nos casos que envolvam crianças nascidas em outros estados desde que a família resida em Santa Catarina e que o fato tenha ocorrido por recomendação médica ou por falta de leitos na rede de saúde estadual. Pela regra anterior, o pagamento era feito apenas aqueles que tenham nascido em território catarinense. A nova lei também amplia a idade limite para o pagamento do benefício, passando de 12 anos para 18 anos. Para obter o benefício, os pais ou responsáveis devem morar em Santa Catarina há pelo menos dois anos, continuar residindo no Estado até o término do pagamento e estar no Cadastro Único do Governo Federal. É preciso ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família.